É uma iniciativa no quadro dos eventos que nós realizamos na época de Natal, é uma iniciativa que já se tornou uma referência em fama-licão e portanto é com muita satisfação que este ano retomamos o evento, que o ano passado não pudemos realizar e portanto é um ponto de encontro realmente dos fama-licenses que moram na cidade, que moram no concelho e aqueles que nos vêm visitar num dia tão importante que é o dia 24 de dezembro. Naturalmente que se houver indicações por parte da DGS para a diminuição do número de contactos e o número de pessoas que se juntem, nós de imediato cancelaremos o evento. A nossa preocupação é em primeiro lugar as pessoas e a saúde. Portanto, se este evento vier prejudicar as pessoas, naturalmente que não o faremos. Para já, as indicações que temos, cumprindo todas as normas da DGS, podemos realizar este evento. Se os dados, que esperemos que assim não aconteça, começarem a ser piores, naturalmente cancelaremos o evento no que diz respeito ao dia 24, que é o ponto de encontro. Todos os outros estão dentro da restauração e portanto já cumprem todas as normas e todas as regras. É muito importante porque estamos todos a fazer um grande esforço para que a economia e o comércio revitalize e esta iniciativa enquadra-se perfeitamente na quadra natalícia e sim vai juntar as famílias, vai juntar as pessoas de uma forma segura, de uma forma segura, friso, e que estão a ser cumpridas todas as regras e está-se a ter toda a atenção perante todas as comunicações que a DGS está a fazer neste sentido para a realização, concretização desta iniciativa. Legenda Adriana Zanotto